Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje é dia de responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Então eu quero bater um papo com vocês, né? E pra isso eu peguei meu café, que é a minha bebida favorita, na minha xícara favorita de gatinho e estou aqui a postos pra responder as perguntas e talvez a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Porque é sempre bom, né? Fazer novos amigos. Bem-vindos! Eu quero começar explicando que essas perguntas que eu vou responder foram feitas no Instagram. Eu coloquei lá um pedido pra que vocês me perguntassem, vocês fizeram as perguntas e obviamente vocês esperavam que eu respondesse no Instagram. Mas como foram algumas perguntas recorrentes, coisas que talvez demandem um pouco mais de explicação, eu resolvi fazer um vídeo, mesmo porque eu quero que vocês que estão lá no Instagram venham pra cá e conheçam o canal. Porque é aqui que eu realmente falo de livros, aqui que eu falo a minha opinião sobre a literatura que eu apresento pra vocês. Eu quero sempre deixar claro que eu não faço resenha, eu dou minha opinião sobre aquilo que eu leio e aqui é o que eu mostro realmente o trabalho que eu faço com os livros. Então por isso que eu estou respondendo aqui. Então me desculpem se vocês estavam esperando as respostas no Instagram, mas eu garanto pra vocês que aqui as respostas vão ser mais completas. Vamos às perguntas, né? Sem mais enrolação. Como eu pego o gosto pela leitura? Eu não vou falar o nome das pessoas que fizeram as perguntas, mesmo porque algumas foram parecidas ou recorrentes, então eu agrupei, tá? Bom, como eu pego o gosto pela leitura? Tem um vídeo aqui no canal, logo que vocês entram na página do Relivrando, no YouTube, vocês vão ver esse vídeo, ele fica na cabeça, assim, no cabeçalho do canal, e ali eu explico exatamente como foi que eu peguei o gosto pela leitura. Só pra vocês terem uma ideia, eu comecei a ler com seis anos, seis anos e meio, que foi quando eu entrei na escola. Eu não aprendi a ler antes, não, ninguém me ensinou. Mas no momento em que eu fui alfabetizada, eu comecei a entender as letras, eu já peguei um livro na mão e já comecei a ler. E aí realmente eu desenvolvi muito rápido. E eu não peguei um livro infantil. Eu nunca li livro infantil, nem livro pra adolescente, coisas específicas, a não ser aqueles que a escola mandava, porque eu não tinha livros em casa. Minha família não é uma família de leitores, ninguém lia. Eu peguei aquilo que estava na estante, que era uma enciclopédia, eu falo lá no vídeo, e eu comecei a ler. Então, as leituras que eu fiz desde então, foram leituras para adultos, tá? Então eu li coisas inclusive impróprias pra minha idade. Mas eu não me tornei nem uma psicopata, nem tenho nenhum trauma psicológico por causa disso, não. Pelo contrário, o que eu fiz, e essa é uma experiência que eu gostaria até de passar pra vocês que têm filhos aí pequenos, quando a criança lê alguma coisa que ela não entende, ou ela pergunta, porque aí ela quer saber, porque despetou a curiosidade dela, ou ela vai passar batido, como eu fazia muita coisa. Eu passava batido. Ah, não entendi, não era pra minha idade. Ah, passava batido. Aí é pro próximo livro. E aquilo eu não traumatizou em absolutamente nada. Ai, meu Deus, não consigo ler. Isso aí vai fazer com que eu não consiga pegar nenhum livro, porque me traumatizou. E agora, como eu não entendo... Gente, não tem nada disso, tá? A criança é um bicho assim, super resolvido. Não entendeu, ela vai pro próximo. E se ela tiver muita curiosidade, ela vai perguntar pro adulto mais próximo. Por isso, o adulto mais próximo tem que ser os responsáveis, tá? E tem que ser responsáveis, ao dar respostas responsáveis, tá bom? Então, é isso. Mas assistam ao vídeo, é interessante. A próxima é qual livro mais releu? E aí, eu tive que pensar um pouco, porque eu não sou uma releitora. Há pessoas que gostam de ler e releer os livros, né? Principalmente livros clássicos, aquelas epopeias e tal. Mas, assim, eu não. Eu gosto de novidades. Talvez seja uma falha minha, mas eu gosto de livros novos, autores que eu nunca li, assuntos com os quais eu nunca tive contato. Então, é esse. Se eu pegar esse livro na mão, é esse livro que eu vou ler. Agora, claro que existem livros que marcam. E você acaba relendo por um motivo ou por outro, né? E eu me lembrei de um, que é A Revolução dos Bichos, do Oriel. Que é um livro fininho, mas é um livro impactante. E eu aconselho vocês... Aconselho é horrível, né? Mas, assim, eu dou uma sugestão para vocês lerem esse livro, se nunca leram. E lerem destituídos de qualquer preconceito ou qualquer prévia informação. Apenas leiam A Revolução dos Bichos, como se vocês nunca tivessem ouvido falar desse livro. E tirem as suas próprias conclusões. Entendam o que o George Orwell quis falar naquele livro. O que é que ele está mostrando? O que é que ele está denunciando? Quem são aqueles personagens, tá? E tirem as suas próprias conclusões. E mais interessante, que depois pensando, né? Eu anotei aqui, é 1984. Que é do Oriel também, né? Mas já é um livro mais grosso, mais denso. Com muito mais informação, muito mais descrição. Uma história mais longa. Mas também, uma história impactante para quem nunca leu. Tem que ler. É um livro super atual. E vocês têm que ler para tirar as suas próprias conclusões. Porque o que acontece com esses livros, principalmente essas distopias... Olha só que interessante, gente. Eu não sou uma leitura nem de ficção científica, nem de distopias. Mas eu estou indicando aqui duas distopias. Vai entender. Mas eu acho que essas distopias, quando tiradas do contexto... Elas acabam chegando no ouvido das pessoas que não leram o livro... De maneira distorcida. Bom, isso sempre, né? Para qualquer coisa. Mas eu acho que as distopias, pior. Então, vocês... Quando ouvem falar muito de um livro... Peguem esse livro e leiam, tá? Mas pensando em releitura... Tem um fenômeno que acontece comigo... Que é justamente por eu ter começado a ler muito cedo coisas fora da minha idade... Que é, às vezes, pegar um livro que eu já li... Para reler... Como se fosse a primeira leitura. Porque, além de eu não me lembrar mais do livro... Lá atrás, quando eu era muito jovem e li esse livro... Fora de contexto, né? Fora da minha alçada... Eu não captei a real importância do livro. Então, eu considero sempre como uma primeira leitura. Não como uma releitura. Tem vários exemplos, mas, obviamente, agora... Não vou lembrar... Porque me escapam aqui. Bom... Essa resposta ficou longa. Será que vai ser tudo longo assim, gente? Vocês vão ter que ter paciência. Vamos para a próxima. Já assistiu alguma adaptação para o cinema... Que superou o livro que originou a história? É difícil, hein? Porque o livro tem muito mais informação... Tem muito mais detalhe... Ali você consegue captar o que realmente... A literatura contida no livro quis passar para você... Se é que tem literatura, às vezes nem isso. Bom... Tem. Eu achei, né? Inclusive, um livro que... Eu nem consegui fazer vídeo aqui para o canal. Ele está dentro de um contexto com vários livros. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem ver. Que é o Children of Men, da P.D. James. Que é... De novo, é uma distopia, né? Mas... É um livro chato. Nossa, que livro chato. Gente... Ela consegue ficar quase duas páginas... Descrevendo o hambúrguer que o personagem principal... Que o protagonista gosta. Então, assim... Livro chato, sabe? Assim... Cheio de descrição inútil. Nossa, chato. Páginas e páginas inúteis. E aí eu fui ver o filme... Que chama Filhos da Esperança, em português. E os atores principais são o Clive Owen... E a Julianne Moore. Eu gosto dela. E dele eu gosto mais ou menos. Mas... O filme é infinitamente melhor. O filme tem ação. O filme é rápido. O filme é ágil. Conta a história. É objetivo. Não tem nada a ver com o livro. Eles só pegaram o fio da meada do livro... E fizeram um filme muito melhor. Então, tá aí um exemplo. Um exemplo raro, tá? Vamos ter. Vamos à próxima. Algum livro já te emocionou a ponto de te fazer chorar? E eu não consegui lembrar de um livro que realmente me deixou triste a ponto de me fazer chorar. Livros me emocionam, mexem comigo. Mas, assim, fazer chorar... Não me lembrei de nenhum. Eu lembrei de finais que me emocionaram. Isso sim. Como, por exemplo, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Que a gente terminou o projeto do Steinbeck e eu tô me sentindo, assim, super órfão. Porque esse é um autor muito desigual, né? Ele tem muitos altos e baixos. Mas, quando ele tem altos, assim, são livros fenomenais. Como As Vinhas da Ira. Esse livro aqui, gente, se vocês não leram, vocês têm que ler. E prepare-se para aquele final. O final é muito emotivo. Aliás, ele é experto em finais emotivos. Ratos e homens, né? Nossa Senhora, o que é aquilo, tá? É um final catastrófico para o seu coração, tá? E um livro, assim, que eu li este ano, que eu amei, né? Foi Madame Bovary. Eu acho que esse é um livro que eu já tinha lido quando muito jovem. E eu não me lembrava de absolutamente nada. Porque, obviamente, não captei nada da importância do livro. E eu li agora, este mês, e eu amei, amei. E o que é aquele final? Aquela descrição de páginas e páginas, né? Falando do sofrimento da personagem. Até chegar ao final do livro. Nossa, o que é aquilo? Então, assim, eu não consigo chorar, mas eu me emociono muito. Aquilo mexeu comigo, né? Muito forte aquele final. Porque as descrições são muito detalhadas, tá? Então, assim, cair lágrimas, não. Mas me emocionar com livros, com certeza, tá? Melhor autor que descobriu este ano? Ah, isso é fácil. Foi o Henry James. Eu me apaixonei pelo Henry James. Os dois livros que eu li dele, que foram Retrato de uma Senhora e a Fera na Selva. Um é um romance, o outro é uma novela. Eu fiz vídeo aqui. Chamei de dobradinha, né? Uma série que eu tenho aqui de dobradinhas. Quando eu falo de dois livros do mesmo autor. E eu fiz um vídeo aqui do Henry James. E eu pretendo ler mais. Eu já tenho, até na minha instante, mais livros dele. Eu espero, ai, de coração, não me decepcionar. Porque esses dois livros são tão bons. E eu espero que ele seja um autor regular. Porque eu amei. Então, este ano eu descobri o Henry James. E me apaixonei, tá? Ah, e tem um outro autor. Eu até anotei aqui. Que é o Arthur Schmitzler. Eu acho que ele é austríaco. Acho que ele é austríaco. Já nem lembro mais. Eu li Breve Romance de Sonho. E eu falei desse livro aqui. Também vou deixar o link pra vocês. Quando eu falei do meu projeto Viajando Entre Livros. Que eu leio vários livros de países diferentes. E eu adorei o jeito que esse autor escreve. Ele é do século XIX. Ele escreve, pelo menos nesse livro aqui. Ele mistura a realidade. Com a imaginação, com o sonho. Uma coisa meio psicológica. Adorei o jeito que ele escreve. Então, esse foi um autor que eu também descobri esse ano. E que eu já tenho outro livro dele aqui também. Pra ler. Então, assim. Primeira oportunidade. Eu lerei outro livro do Schmitzler. Agora, olha essa pergunta aqui. Que difícil. Quanto tempo você costuma dedicar para leituras? Gente, é impossível eu responder essa pergunta. Eu tentei. Eu fiquei pensando. Me dediquei a essa resposta. Mas eu não consigo responder. Sabe por quê? Porque quem me conhece, me conhece com um livro na mão. Todos os meus amigos, amigas, minha família sabem que o livro é o meu companheiro eterno. Então, assim. Se ele não está na mão, ele está na bolsa. Então, qualquer lugar que eu vá, eu levo um livro. Hoje, eu levo o Kindle também. Uma coisa eu não substituir a outra. Eles se complementam. Então, às vezes eu vou, sei lá, no cinema. Eu já cheguei várias vezes a abrir um livro antes do começo do filme. Sabe quando você chega muito cedo e as luzes ainda estão acesas, passando aquela propaganda que não te interessa nem um pouquinho? Eu abro um livro. Eu consigo ler. Eu sou conhecida, quem me conhece, quem é meu amigo, amiga, família, por ter sempre um livro na mão. Então, eu não posso dizer para vocês quanto tempo por dia eu dedico à leitura. Então, às vezes eu estou cozinhando e aí entre, sei lá, a carne ficar pronta e eu ter que ir lá mexer de novo, eu abro um livro. Mesmo que eu leia duas, três frases, eu não me importo. Eu não tenho toque, né? Que eu tenho que começar e terminar um capítulo, senão eu fico desesperada. Não, eu leio o que dá. Então, é isso. Esse é o tempo que eu dedico às leituras, à minha vida toda. Todo momento. Qualquer hora. É isso. Agora. Uma pequena pausa, porque nós vamos para as perguntas um pouco mais pessoais. Você sente que os Estados Unidos são culturalmente mais ou menos ricos que o Brasil? Eu acho que é muito diferente. É difícil a gente comparar as culturas Brasil e Estados Unidos. Nós temos formações completamente diferentes, inclusive do país. Mas eu acho que uma coisa que eu sinto aqui, que é muito diferente do Brasil, é que os jovens são ensinados desde cedo a pensar com a própria cabeça. Então, existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que se chama independência e que acarreta muita responsabilidade. Então, os jovens são ensinados desde cedo a serem independentes. Tanto que a gente vê os filmes, os jovens saindo muito cedo de casa. E é uma realidade. Eles saem de casa para ir para a faculdade e não voltam mais. Então, eles não estão despreparados para esse momento. Ao contrário, os pais preparam os jovens, desde muito cedo, para esse momento precoce. Então, quando os jovens saem, eles estão preparados para isso. E a partir desse momento que eles saem, as responsabilidades são todas transferidas para esse jovem. Claro que em termos financeiros, na maioria das vezes não é assim. Os pais ajudam na parte financeira, porque é que estudar é muito caro. Mas todo o resto, o jovem começa a assumir as suas próprias responsabilidades. Então, isso é uma grande diferença que eu vi. Não é mais rico ou mais pobre. Eu acho que é diferente. E por isso que algumas pessoas, quando vêm para cá, não se adaptam. Eu devo confessar que eu gostei. Isso me agrada bastante. Nós dois gostamos bastante dessa independência. Os nossos filhos tiveram muito problema para se adaptar a isso. Porque nós tiramos nossos filhos do Brasil também, para estudar fora. Cada um está num lugar diferente. Mas eles também tiveram bastante problema para se adaptar a essa cultura. Mas hoje eu acho que eles já aprenderam. Sofreram, tropeçaram, erraram. Mas eles aprenderam. Então, assim, é só diferente. Agora, se quem fez a pergunta aqui quiser saber sobre conteúdo escolar, conteúdo de conhecimento, eu acho que não dá nem para comparar. Porque a pior escola aqui, a escola mais fraquinha, é melhor do que a grande maioria das escolas no Brasil. Porque aqui é tudo, de novo, tudo muito independente. Só que há uma responsabilidade muito grande de cada escola em direcionar os seus alunos para o futuro. Para o que é a universidade. E se eles não tiverem aquele conhecimento básico, eles não entram lá. Porque quando o aluno chega no final do high school, ele tem que mandar o pedido de aceitação. O aluno é que faz isso. Ele manda pedido de aceitação para as universidades. E as universidades aceitam ou não esse aluno. E se ele não tiver o currículo mínimo, e o conhecimento, e as notas mínimas, ele não é nem considerado. Então, as escolas aqui são muito diferentes. Elas têm um conteúdo muito mais rico do que as escolas que eu conheço no Brasil. Inclusive as escolas que os meus filhos estudaram. Então, se é essa a pergunta, em termos de conhecimento, eu acho que aqui o aluno que sai do segundo grau, sai com um nível de conhecimento maior e pensando muito melhor do que um aluno do Brasil. Gente, eu falo isso com muita, mas muita dor no coração. Não, porque eu amo o meu país e gostaria que não fosse assim. Pensa em voltar a morar no Brasil? Por enquanto não. Porque agora em novembro, nós fazemos cinco anos aqui. E depois de morarmos na Califórnia, mudamos para cá, faz um ano e meio. E estou muito feliz aqui. Não quero sair daqui não. Inclusive a gente comprou uma casa, vai mudar agora no final do ano. Então, eu não tenho intenção de nesse momento voltar para o Brasil. Mas nada está descartado. Porque a gente, não dá para dizer assim, nunca. Eu nunca digo nunca. Porque as coisas acontecem. E as oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar. Quando eu conheci meu atual marido, mais ou menos 20 anos atrás, mais um pouco até, a ideia dele já era voltar para os Estados Unidos. Porque ele tinha estudado aqui, tinha trabalhado aqui, e aí foi para o Brasil e já estava pensando em voltar. Não queria ficar. E aí a gente se conheceu e disse, ó, você topa? Falei, no momento correto, adequado, por que não? E aí, cinco anos atrás, a gente veio. Então, assim, posso voltar para o Brasil? Claro que posso. Eu tenho raízes lá. É meu país, né? Mas, por enquanto, está bom aqui. Posso reclamar, não. Está muito bom. Do que você tem mais saudades do Brasil? Das pessoas. Das pessoas, gente. Hoje, com esse comércio globalizado, você pode ter o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Então, eu posso ter pão de queijo. Sabe aquelas bananinhas paraibuna? Eu sou viciada naquilo. Então, quando eu vou para o Brasil, quando alguém vem para cá, traz para mim. Entendeu? Eu posso ter as coisas que eu gosto de comer. Eu posso ter informações sobre o meu país 100% do tempo através da internet. Eu posso falar com as pessoas através da internet. Mas, o contato físico faz muita falta. O contato com a família. Ver a evolução da família. Então, eu tenho crianças. Eu tenho sobrinhos netos. Eu tenho cinco. E ver essas crianças crescerem faz muita falta. Eu adoraria estar em contato com o crescimento deles. Então, isso é o que me faz mais falta. As pessoas. Então, por isso eu tento suprir falando com as pessoas frequentemente. Mas, não é a mesma coisa. Geralmente, eu vou para o Brasil, pelo menos uma vez por ano. Mas, agora com a pandemia, eu não pude ir. Então, o ano que vem, eu quero ir, com certeza, para o Brasil. Então, o que eu mais sinto falta? Das pessoas. Com certeza. E vamos para a última pergunta, que é... O que fez você mudar para os Estados Unidos? Um conjunto de fatores. Então, como eu falei, meu marido já queria voltar para cá, porque ele se acostumou, gostou da cultura. E queria voltar para cá. E aí, ele procurou uma oportunidade de trabalho, conseguiu. E, então, foi quando teve a oportunidade que veio para cá. Eu não tinha nenhuma coisa material que me prendesse ao Brasil. Porque os meus filhos já não estavam mais no Brasil. Eu já tinha mandado os três para fora. Então, eu não tinha, assim, nada imediato que me prendesse. Claro que, como eu falei, eu sinto falta das pessoas, dos amigos, família. Mas, assim, meus filhos, que é o que poderia estar comigo ali, já estavam crescidos e não estavam mais. Então, eu não tinha esse compromisso com eles, né? E o gosto de novidade, gente. Eu adoro novidade. Eu falei lá no começo do vídeo, tudo que é novo me chama muita atenção. E morar aqui era uma coisa completamente nova para mim. Eu demorei para me adaptar, porque é realmente muito novo. Eu levei uns dois anos para dizer, bom, agora eu moro aqui. Mas, eu não me arrependo, né? Foi muito bom, está sendo muito bom por enquanto. E é isso, tá? Foram as coisas que me trouxeram para cá. Um comprometimento que eu já tinha com o meu marido, né? De voltar para cá com ele. A oportunidade que apareceu, né? A falta de compromisso com os meus filhos que já não estavam mais comigo. E eu gosto pelo novo, né? E é isso, tá bom? Então, essas foram as perguntas. Se eu não respondi alguma pergunta de vocês, continue fazendo as perguntas lá no Instagram. Que agora, essa vez eu prometo que eu respondo lá mesmo, tá bom? E é isso. Uma excelente semana para vocês. E aí Obrigado.